O surto da Sars-CoV-2 causou profundas disrupções na economia global, que eram impossíveis de acompanhar de forma atempada através das estatísticas tradicionais. Para colmatar esta lacuna, economistas do Banco de Portugal desenvolveram um novo indicador, capaz de identificar alterações bruscas na atividade económica e, por isso, útil para definir respostas de política mais informadas. Foi assim que nasceu o DEI, o Indicador Diário de Atividade Económica. Este indicador é construído com base em dados diários que cobrem cinco dimensões da economia. Tráfego de veículos pesados, consumo de eletricidade e de gás, carga desembarcada nos aeroportos e compras com cartões. Torna-se assim possível acompanhar a evolução da atividade económica em tempo real. O DEI passou a ser usado em várias análises regulares e, desde o início de 2021, é divulgado semanalmente no site do Banco de Portugal. A partir de meados de março de 2020, a quando do primeiro confinamento geral, o DEI caiu abruptamente. A partir do início de junho, a atividade económica apresentou uma tendência de recuperação. No entanto, o DEI voltou a diminuir de forma acentuada quando, no início de novembro de 2020, foram impostas restrições à mobilidade e declarado um novo estado de emergência. Em janeiro de 2021, o DEI diminuiu, um quadro de deterioração rápida das condições de saúde pública e de imposição de um novo confinamento geral, que se prolongou até meados de março. Posteriormente, recuperou de forma substancial, uma recuperação que refletiu não só a forte queda observada no ano anterior, mas também o início da primeira fase de desconfinamento. Em maio de 2021, foi decretado um estado de calamidade que se prolongou até agosto e o DEI sinalizou um abrandamento da atividade económica. Após a recuperação observada em novembro de 2021, o DEI voltou a deteriorar-se a partir de meados de dezembro, no contexto de um novo estado de calamidade e de agravamento da situação pandémica. No final de janeiro de 2022, o DEI recuperou, influenciado pelo facto de, no período homólogo, se ter verificado um confinamento geral. Na segunda metade de 2022, o DEI tem evidenciado uma desaceleração da atividade económica, o que reforça a relevância do indicador para acompanhar a economia, mesmo num contexto pós-pandémico.